Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Inuyasha, Yu-Gi-Oh! e Naruto. Além de todos estes nomes terem marcado a sua infância, sabe o que mais eles têm em comum? E olha que eu nem tô falando de protagonistas que estão sempre se superando pra ficar cada vez mais forte. E nem de personagens órfãos que também poderia ser o caso. Todos eles são Shounen, que é o nome dado lá pelos japoneses pros famosos animes e mangás de batalha. Você com certeza já ouviu falar nessa palavra. Ela inclusive tá no nome da maior e mais importante revista de mangás do mundo todo, a Shounen Jump. O termo é utilizado pra marcar uma faixa etária específica lá no Japão. E nesse caso, são histórias voltadas pro público masculino, entre 12 e 18 anos, ou seja, estudantes do ensino fundamental e médio. No fim das contas, dá até pra traduzir a palavra Shounen pra jovem ou garoto. Só que de jeito nenhum que significa que são histórias apenas pra essa faixa etária, e muito menos que sejam escritas apenas pra meninos. Embora a gente possa dizer que esse seja o principal público-alvo, os mangás desse gênero são os mais populares, e logicamente atingem todos os públicos. São histórias cheias de ação, batalhas, aventuras épicas e personagens marcantes. E aí pode ter de tudo, viu? Desde ninjas, robôs gigantescos, cavaleiros medievais, jogadores de truco, até demônios em forma de motosserra. Por que não, né? E se eu te perguntasse onde foi que surgiram os mangás Shounen, você saberia me dizer? Se não, uma coisa eu posso te garantir logo de cara, foi há mais tempo do que você pensa. Tem registro lá do século XIX, ali no finzinho dele a partir de 1895. Foi quando os mangás começaram a focar em faixas etárias mais específicas. Foi nesse contexto aí que surgiram as primeiras revistas direcionadas, como a Shounen Sekai, a Chojo Sekai e a Shounen Paku. Essa ideia de lançar várias revistas, uma pra cada público mais segmentado, partiu da editora Haku Bunkan e deu extremamente certo. Rios de dinheiro pra eles. E aqui vale a pena lembrar que a gente ainda tá falando de um Japão pré-segunda guerra mundial. Praticamente outro país totalmente diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. As histórias dessa época eram carregadas de elementos militares, muitas delas retratando guerras da vida real, como a guerra sino-japonesa. Eram histórias que glorificavam o império japonês e incitavam nos jovens o desejo de realizar grandes feitos. Era tudo na base da bravura e da honra, que eram os valores fundamentais daquele período. E olha, eu nem preciso dizer que a guerra mudou tudo. O Japão, com toda a sua história militarista, passou por uma transformação pesada após os anos de ocupação. Graças ao crescente interesse em ciência, tecnologia e a necessidade de reconstruir um mundo devastado pela guerra, os mangás encontraram um terreno fértil pra florescer. Aliás, não apenas eles, mas a arte de forma geral. Era praticamente outro país, só que ainda no mesmo lugar. E aqui a gente avança alguns anos no tempo pra falar de um personagem chave pra história dos mangás. Principalmente pra história dos shounen. Mesmo com todos os nomes que vieram antes, muitos dos quais infelizmente já foram esquecidos, Ele é considerado o primeiro protagonista genuinamente shounen, que já carregava todos os elementos que são tão comuns hoje em dia. Você sabe de quem eu tô falando? É do Astro Boy, um personagem que apareceu pela primeira vez como coadjuvante em outra história, mas que se tornaria extremamente popular com o tempo, a ponto de ganhar o seu próprio mangá e revolucionar tudo. Originalmente publicado em 1952, Astro Boy foi escrito pelo genial Osamu Tezuka. E a história do mangá já apresentava alguns dos elementos que se tornariam comuns nos mangás do tipo. Muita tecnologia, robôs, ciência e viagens espaciais. Só que acima de tudo, uma aventura de ação heróica encabeçada por um protagonista jovem, com o qual as crianças de casa poderiam se identificar. Era a fórmula do sucesso, dando ali os seus primeiros passos. E enquanto isso, do outro lado do mundo, as páginas dos quadrinhos eram dominadas pelos super-heróis americanos da DC e da Marvel. Os anos 60 foram marcados pela criação dos X-Men e outros títulos do Stan Lee, que chegava pra revolucionar o mercado. E a DC continuava uma tradição de sucesso com os seus personagens mais veteranos, como o Batman e o Superman. Só que curiosamente, a onda dos super-heróis mascarados não chegou aos mangás. Isso porque os títulos japoneses sempre foram conhecidos pela variedade de suas histórias. Sempre teve de tudo ali, desde fantasias medievais até óperas espaciais e competições esportivas. Na verdade, até hoje é assim. Você abre um catálogo de animes e encontra de tudo. Tem até um anime que o protagonista é um slime. E sabe o que é mais curioso? É que é muito bom. E numa década marcada por inovações, surgiu aquela que se tornaria a peça mais importante da indústria dos mangás até hoje, a Shonen Jump. E aqui a coisa fica séria nessa história. Ela foi a primeira revista da editora Shueisha, lançada em 2 de julho de 1968. Editora essa que hoje é gigantesca. E aí fica a pergunta, né? Mas, Victor, já não tinham outras revistas de mangás shonen? Como a Jump conseguiu superar todas elas? Pois é, na época já existiam gigantes como a Shonen Magazine e a Shonen Sunday, ambas muito bem sucedidas. Só que o triunfo da Jump foi publicar histórias semanais, do tipo que você simplesmente não consegue parar de ler. Ou seja, para entender toda a trama, você tinha que comprar toda semana. E se você ficasse sem ler um capítulo, muito provavelmente não entenderia os capítulos seguintes. Era a fórmula perfeita. Nessa época, o que bombava era o mangá Harin Chigakuen, ou Shameless School, lançado já na primeira edição da revista. Só que tinha também alguns outros, como Kujira Daigo, Chichi no Tamashi e Bakuhatsu Yarou. Gastei todo o meu japonês aqui nessa frase. E esse último, inclusive, o Bakuhatsu Yarou, foi o primeiro mangá de artes marciais da Jump, tipo o precursor distante de Dragon Ball. Mas voltando para o Shameless School, era um mangá de ação e comédia como vários outros da época. Só que um tanto quanto mais ousado no conteúdo, que pegou muitos leitores de surpresas, se é que você me entende. O sucesso ali foi garantido, mesmo que com algumas polêmicas. Aí esses mangás continuaram decolando nos anos 70. Saiu muita coisa boa, tipo Messenger Z, Doberman Dekka, Koshikami e Ring Nikakeru. Inclusive, Koshikami só parou de ser publicado em 2016. Foram 40 anos de histórias sobre um policial de meia-idade, 200 volumes de mangá e um anime de sucesso. Agora eu quero ver One Piece alcançar essa marca. Já Ring Nikakeru chama atenção por outro motivo. Você deve ter olhado para esses personagens e pensado, hum, isso me lembra alguém. E é isso mesmo que você está pensando. Essa foi a primeira grande obra do Mestre Kurumada, que depois chegaria com Seiya e outros cavaleiros do Zodíaco. O traço dele é bem marcante. Foram esses mangás que fizeram a Jump entrar no que hoje a gente chama de Era de Ouro. Já no começo dos anos 80, eles tinham uma circulação insana de 6 milhões de cópias. Um número que ela nunca mais alcançou. E aí a gente tem que levar em consideração os animes, que já existiam desde os anos 60, mas que encontraram seu auge também nos anos 80. Foi quando a coisa explodiu de verdade lá no Japão. E muito disso se deve ao Akira Toriyama. Primeiro com o Dr. Slump, que foi o primeiro sucesso dele. Aquele da menininha de cabelo roxo. Era uma história de comédia cheia de trocadilhos e paródias. Fez sucesso no mangá, fez sucesso na TV, fez sucesso até nos cinemas, com mais de 10 filmes. Era um mangá imbatível até que o Toriyama quis parar. Só que não era bem assim que as coisas funcionavam na época. O cara não podia simplesmente parar de escrever um mangá de sucesso. Hoje a mentalidade da Jump é outra. Pega o Demon Slayer, por exemplo. Depois que saiu o anime, o mangá simplesmente explodiu. Fez tanto sucesso que parecia um surto coletivo. Chegou no topo, bateu o One Piece e alcançou números absolutamente inimagináveis. E aí acabou. Simples assim, a Jump permitiu. Naquela época era fora de cogitação. O cara tinha que continuar escrevendo até cair o dedo, o braço, a mão, né? Até ele cair duro no chão. Falaram pro Toriyama que ele só poderia parar de escrever o Dr. Slump se ele aparecesse com uma coisa muito melhor. E foi aí que ele criou o Dragon Boy. Isso mesmo, Dragon Boy. Porque esse seria o começo daquele que talvez seja o mangá mais conhecido em todo o mundo, em toda a história da humanidade, em todo o universo. Dragon Ball. Mas a Era de Ouro tinha vários outros nomes que bombaram bastante. Você deve conhecer vários deles. Cavaleiros do Zodíaco, Jojo, Super Campeões, Fist of the North Star, Dragon Quest e mais uma porção de mangás. Já fora da Jump, os principais títulos foram Berserk, Akira e Hajime no Ippo. E depois de tantos anos de um sucesso estrondoso, a circulação da revista só começou a cair na década de 90. Mas aí por vários motivos. A concorrência com outras mídias estava crescendo. Veio a internet, videogames mais sofisticados e por aí vai. Só que por outro lado, foi nessa época que os animes ficaram bem populares no ocidente. Inclusive, aqui no Brasil. E o Yu Hakusho chegou nessa época. E Cavaleiros do Zodíaco tinha chegado um pouco antes. Os dois meio que começando a febre por aqui. Mas foi só no finzinho dos anos 90 que dois dos mangás mais lucrativos da Shonen Jump chegaram pra mudar o jogo. One Piece, escrito por Eiichiro Oda, que até hoje tá em publicação. E Naruto, escrito pelo Masashi Kishimoto. E assim nós chegamos nos anos 2000. Quando alguém te perguntar o que é um mangá Shonen, você pode mandar o link desse vídeo. Mas também, você pode usar três animes como referência. Aqueles que se tornaram conhecidos como The Big Three. One Piece, Naruto e Bleach. Por muitos anos, os três dominaram a indústria dos mangás e se tornaram uma referência sobre como criar uma boa história Shonen. São tramas centradas em personagens carismáticos, com objetivos claros e uma grande aventura à frente. E é claro, né? Tem muita batalha no meio do caminho. Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e Chichikubo, os autores do Big Three, pavimentaram o caminho pra tudo o que viria depois. Mas as obras deles só tiveram tanto sucesso graças a todos aqueles que vieram antes. E essa é a história de como surgiram os mangás Shonen. É claro que ficou muita coisa de fora. Então já lance aí nos comentários se você quer saber mais sobre esse assunto ou qual outro tema que você gostaria de ver por aqui. Não se esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever aqui no Mundo dos Segredos. Um abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo!